Essa aqui é a Sony PXW-X160, muitos dizem que é a sucessora da HXR-NX5, mas na verdade é uma câmera totalmente nova, ela tem aqui 3 MOS de 1 terço, MOS Exmor de 1 terço, uma lente de 25x, 3 anéis, formatos de gravação em cartões SXS muito diferenciados, ela trabalha em 50 megabits, em 35 megabits, em XAVC Long Gop, esse XAVC é um codec baseado em tecnologia H.264, então você consegue gravar com essa câmera aqui em até 112 megabits por segundo, tá? Aqui eu vou mostrar as conexões, ela tem aqui dois slots SXS que pode gravar em simultâneo, em relay, ela é muito interessante. Outra coisa muito legal, ela tem um filtro ND variável, não tem só as posições normais de filtro ND, você pode, é totalmente maleável, totalmente variável as posições de filtro ND, outra novidade desse modelo. Vamos ver lá de perto. Olha só, como eu disse, 3 anéis, anel de foco, anel de zoom, anel de íris, a lente Gorgels de 25x, botões de picture profile, filtro ND e possibilidade de colocar filtro ND variável, você controla várias posições de ND. íris manual ou automático, botões de ganho, botões white balance, ela tem entradas de áudio balanceadas, dois slots SXS, que você pode gravar obviamente com cartões SXS, ou ainda com o adaptador utilizar de cartões SD, HC, SDXC. Lembrando que se você usar esses adaptadores, você vai depender, aí você não vai conseguir acesso a todos os formatos, a todos os codecs que você consegue com os SXS. Você vai gravar tranquilamente em Full HD, mas em alguns formatos, tá bom? Basicamente, AVC HD. Esse outro lado tem aqui conexões LAN, que é uma câmera perfeita.